Gente, o que a gente faz agora? A gente pode ir pra cantina Tá, e você quer comer agora? Nesse, nesse... Toda essa confusão você quer comer? Não quero comer agora Ah, quem que vai comer? Seu pé? Tudo bem Então tá, gente Só eu que tô ouvindo esse barulho de celular tocando? Caraca, cadê? Aqui! Achei, achei! Olá, você já conhece o nosso novo pacote Que inclui 300 minutos pra qualquer operadora S... Ah, não Ah, não, 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 não Ah, pelo amor de Deus É a porcaria daquelas moças lá que ligam pra... Pra, sei lá, oferecer pacote de... Da Tim, velho Ah, pelo amor de Deus Já enche o saco inteiro Tem que encher o saco agora Né, velho? Meu Deus Não, sério, todo dia minha mãe recebe uma ligação dessa Todo dia Normal Sério, normal, né? Ok Ah, gente, por que a gente não liga pra minha mãe? Alô? Alô, mãe? Atenção Ouça com muita atenção Para sair da escola pela porta principal Vocês precisarão encontrar as 10 letras que formam a palavra Pixelândia Tá, gente, calma Mas... Vamos pensar O que que era aquele cara no telefone? Eu não sei, eu tô com medo dele, cara Caraca E... e... Gente... É... é... Pixelândia não é a... a... a matéria do professor? Caraca Caraca É verdade É exatamente o nome da matéria Meu Deus O que que é aquilo? Meu Deus O quê? Ah, não. No fim do corredor. O que tem atrás da gente? Ai, meu Deus. Olha, olha, tá brilhando lá o mural. Meu Deus. Nossa. Vinícius, não tem nada brilhando. Você tá louco? Passou, mas tava brilhando, eu tenho certeza. Aqui? É. A, I, D, N, A, L, E, X, I, P. Tá, por que tem um monte de letra aleatória? Você até leu errado, né? Você tá lendo de trás pra frente, né? Como assim? Tá, e daí? Ah, entendi. Caraca. Pixelândia. Tá, mas por que Pixelândia de novo? Ah, ó. O cara do telefone. Nossa, é verdade. Ele falou que realmente estaria dez letras formando a palavra Pixelândia. Verdade. Boa, Vinícius. Tem dez letras. Nove. Tem dez. Caraca. Mano. É isso mesmo. Tá, mas... Tá, beleza, então. E agora? O que a gente faz? Ah, a gente nunca vai... Ah, vamos pra cantina. Isso, mano. Tá, agora eu tenho que realmente... Eu vou concordar com a coelha porque eu tô com fome. Minha barriga já tá... Ah, finalmente. Eu estou desde o começo querendo ir na cantina. Tá, vamos na cantina, então. Ah. Ah. Caraca. Vamos lá. Teixe aberta. Olha. Teixe aberta. Teixe aberta. Olha. Até o banheiro tá fechado. Nossa. E agora? Xixi não. Como que a gente vai fazer xixi? Aqui, ó. É, pode ir, pai. A gente pode fazer aqui, ó. Não é? Verdade, verdade, verdade. Tá. Vamos. A cantina tá aberta. Como assim? A cantina tá aberta? Gente, é só a cantina que tá aberta. E agora? A gente entra assim... E agora a gente vem comer, ué. Tá, tá... Não. Tá bem estranho isso. Tá, tudo bem, então. Não, gente. É melhor a gente resolver aquele negócio das letras. Depois come. Pra quê? Não tem mais nada pra resolver lá embaixo. Vamos comer logo. Então vamos. É, vamos comer logo. Tá, tá. Ah, mas não tem nada nos pratos, cara. Nossa, tem um monte de bolo. Caraca, mas... Eu vou ver na geladeira. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Coelha. A gente não pode simplesmente ir roubando as coisas. Vocês já pensaram nisso? Mas se trancaram a gente. Todo mundo saiu da escola. Só tem a gente aqui. O que a gente tem que fazer? Comer? É, realmente. Tem um morcego ali. Nossa, tem outro morcego. Ah, eu não entro lá não. Eu não entro lá não. Eu não entro lá não. Eu vou ficar aqui no cantinho. Vocês seguirem pra matar esse morcego. Caraca. Entra lá, coelho. Se você não quer comer, entra logo. Mataram? Vocês já mataram? Não, ninguém matou. Eu vou matar. Eu vou matar. Mata, mata. A comida é só minha. É, vai. Ele tá querendo roubar a sua comida, realmente. Mata logo. Eu vou matar. Eu vou matar esse morcego. Volta aqui, morcego. Volta aqui. Pronto. Aí. Matou. Pode me bater, coelha. Tem mais outro. Tem outro aqui. Mata, 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 mata. Boa. Nossa, quanta rosquinha. Ah, minha barriga. Eu tô no paraíso. Eu tô no fogadinho. O pastel é o peixe, o colado é tudo só pra mim. Ah, não. Mano, você é muito gorda, juro. Meu Deus. Que menina gorda. Caraca, ela não para de pensar outra coisa pra ela. Olha isso daqui. Tá, realmente. Eu não consigo comer. Eu não consigo comer uma hora dessa. Sério. Ah, quer saber? Deixa eu ver. Eu sei que vai ser roubo e tudo mais. Mas a gente não tem outra opção. Eu vou comer. Vamos lá. Vamos comer essa rosquinha aqui. Eu quero esse pão aqui também. E eu quero essa rosquinha também aqui. Vou comer sopa. E o frango. Por enquanto. Vamos tentar pra comer, seus feios. Tá, vamos tentar pra comer, então. Ai, finalmente, então. Vamos comer, galera? Vamos comer? Caraca. Eu não quero comer. Eu tô enjoado com isso tudo. Eu tô com medo e não consigo comer. Gente, cadê o Bruno? Pelo amor de Deus, mano. Bruno. Ah, você vai trazer o meu anjinho, né? O que você tá fazendo aqui? Cheguei. Oi, desculpa, galera. Desculpa. O que você tava fazendo no corredor? Ah, é que eu tava muito apertado, sabe, né? Deu aquela vontade. Ah, sim. E onde você fez xixi? Não, não, pera. Onde você fez xixi? Porque o banheiro tava fechado. Tá na lixeira. Ah, não. Sem problema. Ah, não. Ah, não, 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 não. Sai de perto de mim, cara. Não, você nem lavou a mão, cara. Ó, a gente vai comer aqui. Eu acho que ela veio ter uma pia ali. Vocês não viram? Ah, tem uma pia, é verdade. A pia tá do lado de fora. Tudo bem, então. Bom, eu vou comer aqui. Ai! Ai, que gostoso esse sandwich. Oh, tem alguma coisa dura dentro do pão? Quanto quebrou meu dente. É pão velho. Deve ser, deve ser pão velho. Tudo duro e tal. Come, vai. Você tá com fome. Ai, deixa eu ver o que tem aqui. Comer um pouquinho de sopa agora. Ah, olha o que tem aqui. O que é isso? O que é isso? O que? Ah, é só uma letra P. Uma letra P? Nossa. É. Gente, vocês estão pensando a mesma coisa que eu? Eu pensei. Pera. P de pão. E P de pixelândia. Caraca. Verdade. Encontrou a primeira letra. Vamos, vamos, coelha. Dá esse papel pra mim, deixa eu ver. Não, eu quero comer. Me dá o papel. Você vai comer papel? Fica aí, você fica aí comendo enquanto a gente sai da escola, então. Gente, é realmente a letra P. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha aqui. Olha só. Aê, vamos sair logo desse lugar. Boa. Nossa. Ah, mas agora falta nove ainda. A gente não vai conseguir isso. Não, a gente vai conseguir. Foi muito fácil daqui. Vocês não acharam? A gente simplesmente nem tava procurando e achamos. Boa, galera. Boa. É, mas a gente também não esperava isso, né? Tá, mas de qualquer forma, a gente vai encontrar as outras coisas. Sério. Eu tenho, eu tô sentindo isso. Vamos. Então vamos descer, colocar ela. Nossa, foi aqui que você fez xixi, né? É, eu, hein? Você é doido. Nossa, eu senti o cheirinho. Eu senti o cheirinho. Não precisa ficar olhando. Tá, eu não tô olhando, não tô olhando. Só tô, só passando aqui, ó. Ah, não me deixe aqui sozinha. Coelha, você fica parada aí atrás. E o que a gente faz o quê? Eu quero comer. Não, o que comer o quê? Já deu de comer. Você quer quebrar mais dente? Gente, pelo amor, eu tô sozinho aqui embaixo. Cuidado, cuidado. Calma, Vinícius, chegamos. Calma, calma. Você tá sozinho embaixo. Pronto. Vou colocar o primeiro papel. Vamos lá. Um, dois, três. Ah! Caraca! O que foi isso? Ah, não. Ah, apagaram tudo isso de novo. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou sair daqui. Caraca, vocês ouviram esse barulho de porta abrindo? Não, chega de comida. Gente, vocês ouviram esse barulho de porta abrindo?